O Pai, querido e santo, Senhor, neste momento, Pai, ó Deus, eu apresento este casal, Senhor, que esta aliança nunca seja quebrada, mas que eles, ó Pai, possam ter uma vida feliz, que eles sejam, meu Deus, guardados, abençoados por Ti, em nome de Jesus. O Pai, querido e santo, Senhor, este momento, Pai, ó Deus, eu apresento este casal, Senhor, que Deus, guardados, abençoados por Ti, em nome de Jesus. O Pai, querido e santo, Senhor, que Deus, guardados por Ti, em nome de Jesus. Resonha os seus passos, onde você passar, não deixa acontecer nada de ruim com você. Eu quero que vocês saibam, Aela, que eu te amo, eu te adoro, meu filho. Muito obrigado por ter cuidado de mim todo esse tempo, nesse momento que eu passei tão difícil. Sei que não foi fácil, achei que ia perder vocês para sempre, porque eu nunca mais ia existir nesse mundo. Ainda até brincava com a mãe, nossa, com 29 anos de idade, minha mãe vestindo a roupa em mim. Eu queria agradecer muito vocês, meus irmãos, tudo, que me deram força para levantar de novo. Agradeço a vocês por eu ser a mulher que eu sou hoje, guerreira, atalhadora, e que quero conquistar muito mais a educação, a estrutura, tudo humilde, mas tudo de coração. Amo vocês! Amo vocês! Amo vocês! Amo vocês! Amo vocês! Amo vocês! Amo vocês!